Santa Cruz do Sul teve o jogo do ano no último domingo. O torcedor compareceu em bom número ao Estádio dos Plátanos para assistir Santa Cruz e Grêmio. O primeiro tempo foi marcado por um duelo de ataque contra a defesa. O Grêmio criou chances claras de marcar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro César. Já no segundo tempo, o Santa Cruz voltou melhor. Reabriu o marcador, com gol de Alejandro, aos 12 minutos. Mesmo com o apoio da torcida, o Galo não conseguiu manter o resultado. No final, aos 43 minutos, Borges marcou gol de empate em uma penalidade. No final da partida, Renato Portaluppi avaliou o desempenho da equipe e projetou os próximos jogos. A equipe toda, em determinados momentos, não teve tão bem. Então, eu procurei mexer, colocar um jogador mais descansado. É sempre muito difícil você disputar dois campeonatos, praticamente ao mesmo tempo, sem ter tempo de descansar, muitas viagens. Mas não é desculpa não, o Grêmio é grande, o Grêmio tem um grande grupo, é por isso que está na Libertadores, por isso que está vendo o Campeonato Gaúcho. Autor do gol do Santa Cruz, Alejandro diz que o grupo sai satisfeito com a classificação, que agora o pensamento é na sequência do campeonato. Vai ser complicado o jogo de hoje, mas a gente como hoje, que foi muito humilde, muito trabalhadora, muito guerreira, espero conseguir um bom resultado para seguir adelante. Classificado em quarto lugar no grupo 2, o Santa Cruz enfrenta o Inter nas quartas de final da Taça Farroupilha. O Grêmio terá o Ipiranga pela frente. O Grêmio terá o Ipiranga pela frente.